As minhas Graptoverias Lovely Rose pararam de se desenvolver. Comentando num dos vídeos que eu fiz há um tempo atrás, uma seguidora me disse que elas não gostam de pedra como cobertura. Então, vamos ver o que está acontecendo e remover essas pedrinhas. Se você quer ver, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Pois bem, elas pararam no tempo. Olha só, não vai para frente, não vai para trás, não crescem. E essa é uma planta que se multiplica muito facilmente por folha e não tem um crescimento lento. Então, eu até fiz uma adubação com basacote para ver se dá um ânimo, mas nada. Então, vamos lá. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos remover essas pedras. Eu não lembro quem foi a seguidora que me deu essa dica. Peço até desculpas, mas gratidão pela dica. E eu quero descobrir o que está acontecendo com essa mocinha, porque eu até conversei com os meus alunos para saber em que tipo de vaso eles plantam. Todos eles ou é vaso plástico ou é vaso de barro. Esse é um vaso de cimento numa tentativa que eu fiz. Eu não tenho muito jeito para isso. E vamos ver se tem algum problema aqui por baixo que não permite que elas se desenvolvam. Então, eu vou remover todas as mocinhas para a gente descobrir o que está acontecendo, que pode ser nematóide, pode ser algum tipo de doença também. E vou fazer uma limpeza nas raízes para a gente ver juntos o que está rolando. O substrato está super poroso. As raízes já até encontraram a manta de bidinha aqui embaixo. Olha como elas vão longe e como elas passam pela manta de bidinha. Elas vão longe mesmo. Muito bom. E eu não vou plantar novamente nesse vaso. Deixa eu pegar essas pedrinhas e colocar aqui para já fazer. Então, produção. Vamos agora esmiuçar aqui. Deixa eu ver se é nematóide. Aparentemente, não. Mas tem outra coisa aqui no caule que eu já vou mostrar para vocês, porque eu acho que eu já encontrei o problema. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou tentar. Nematóide, aparentemente, não. Fazer a limpeza é sempre importante a gente remover essas folhinhas. Aqui ela abriu duas cabeças. Já estava querendo formar uma arvorezinha, tadinha. Mas não está indo para frente, não. E aqui eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui tem mais um bebezinho. O problema que existe nessa minha jardineira. E que talvez muitos de vocês desconheçam. Então, agora vamos à hora do foco. Vamos lá. Deste lado, dá para ver uma cobertura meio acinzentada na planta. Deu para ver, produção? Diferente daqui. Aqui eu tenho a cor natural do caule e aqui eu tenho parte dessa cobertura acinzentada. Isso é ácaro. Tá, gente? A minha planta não está se desenvolvendo porque ela foi atacada por ácaros. Ácaros nos cactos, nas suculentas e nas rosas do deserto. Isso é comum. E qual é o tratamento para o ácaro? O tratamento mais eficaz que a gente tem hoje para o ácaro é o uso do álcool isopropílico. Então, aqui eu tenho o álcool isopropílico a 70%. Então, tem 700. Eu fiz uma solução com 700 ml de álcool isopropílico e 300 ml de água. Misturei tudo. Tenho a solução a 70%. E eu vou dar um banho nas minhas Lovely Rose antes de replantar com o álcool isopropílico. Esse banho deve ser repetido por, no mínimo, três dias consecutivos. Porque o ciclo do ácaro, entre ele nascer, sair do ovo, crescer e se reproduzir, ou seja, botar mais ovinhos para novos ácarozinhos nascerem, leva três dias. Então, eu tenho que pegar todo o ciclo completo para poder eliminar a praga. E não pode falhar. Tem que ser três dias consecutivos. Se daqui 15 dias eu observar, 15, 20 dias, um mês, eu observar que a planta continua apresentando manchas em locais que não existiam, eu tenho que trocar o produto e aí a gente pode usar um acaricida. Aqueles produtos que a gente usa para matar carrapato, claro que sempre na diluição para matar animais rasteiros, que é a diluição mais leve. E aí vocês vão olhar a bula do remédio, tá? Esses produtos, esses acaricidas, a gente compra em pet shop ou casa agropecuária. E o que eu vou fazer, então? Eu vou dar um banho. E eu vou dar um banho, sem medo de ser feliz. Vou dar... Ai, essa água vai escorrer para mim. Deixa eu sair daqui de trás para não levar um banho de álcool. Ah, tem um paninho aqui. Vamos botar o paninho aqui. E eu vou dar um banho em toda a minha planta de modo que ela fique bem molhada. O álcool isopropílico a gente encontra em casas de produtos de informática. Por quê? Porque esse é o álcool utilizado para limpar aparelhos eletrônicos. Não é o álcool de posto de gasolina, não é o álcool vendido em farmácia e nem em supermercado. Infelizmente, nesse momento, ele está caro e ele não é fácil de encontrar. Mas é um produto multiuso que eu gosto muito e eu sempre indico nos meus vídeos. Esse banho não pode falhar, tá, gente? Coloca o celular para despertar. Coloca o celular para despertar. Lembrando do banho no ácaro. Os ácaros normalmente são invisíveis a olho nu. São muito pequenininhos. As vezes a gente consegue visualizar a teiazinha porque ele é da família dos carrapatos, da família das aranhas, a teiazinha que ele forma na parte de baixo da planta. Feito o banho, agora eu vou plantar. O meu vaso já está aqui. Estou trocando por um vaso de barro. Substrato típico de suculentas. Então, para quem não sabe montar o substrato, vou deixar o link aqui para vocês. e se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Está chegando hoje. Seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber mais notificações. Então, agora vamos plantar as mocinhas. A propósito, você tem dúvidas no cultivo dos cactos e das suculentas? Eu tenho um curso super completo que fala a respeito de tudo no cultivo dos cactos e das suculentas. Meu curso Suculentas Duradouras. Vou deixar o card dele aqui para vocês verem. Na descrição desse vídeo tem o link para que vocês possam conhecê-lo um pouco mais. E se você quiser maiores informações e saber se esse curso é para o seu nível de cultivo, só me mandar um WhatsApp que a gente bate um papo a respeito disso e eu verifico se você tem indicação dos suculentas duradouras ou de algum outro curso. Eu tenho mais dois cursos para o cultivo de cactos e suculentas. Então, agora vamos enterrar as moçoilas. Depois disso eu vou dar mais um banho de álcool para tirar na realidade vai ser só para retirar a sujeira. Porque elas estão molhadas e minha mão acabou ficando suja. E não vou fazer cobertura com pedra com pedra brita. E vamos ver se agora essas moças se desenvolvem melhor. Melhor a ideia era limpar, né? Remover nossa, com a mão esquerda não vai. Remover a sujeira porque a minha mão está super suja. E eu vou fazer cobertura com um material que eu não sou muito chegada porque eu estou sem carvão aqui com casca de pinos numa granulometria bem pequenininha eu até utilizei essa casca de pinos na composição do meu substrato. Vou deixar o link aqui para vocês. Não gosto muito de usar ele como cobertura. mas é o que temos para hoje. Então é isso que eu vou utilizar. Ai, sujei tudo de novo. É mole? Agora eu vou deixar ela se virar sozinha um banho de chuva para tirar essa poeira porque senão eu vou ficar aqui duas horas limpando. Vamos tentar, vai. a gente quer tanto ver bonitinho, né? Como é que eu vou terminar o vídeo com a planta toda empoeirada. E pronto. Cá estão minhas mocinhas plantadas novamente, descoberto o problema. Amanhã e depois de amanhã eu dou novamente banho de álcool isopropílico para eliminar o problema com os ácaros e assim elas poderem crescer e se desenvolver e esse vaso ficar cheio como eu vejo em tantas fotos maravilhosas no Pinterest ou mesmo no Instagram. se vocês gostaram das minhas moçoilas e gostaram de aprender como tratar a planta infectada por ácaro, não esqueça de deixar aquele like e compartilhe os vídeos nas redes sociais para que mais pessoas possam aprender a cuidar das suas plantas. um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!